E aí galera, curta aí, ó, esse aí já foi uma lagoa, tá? Todos os anos quando vem aqui mês de janeiro, isso é água pura, olha. Lagoa ficou totalmente algada aí, que é em Tambacuri, indo pro norte de Minas, tá? Curta aí, deixa o seu like, pr.danilodones, o seu amigo de todas as horas, tá vendo aí? Curta aí, já foi uma lagoa e hoje virou pasto.